Música Honra a McLaren! Uuuuh! Tá na maldade não Rapaziada, com esse Golf GTI forjadão Sei lá como que tá esse carro A gente começa mais um vídeo aqui na Avenida Europa Eu sou o Japa, pra quem não me segue, segue aí no Instagram Deixa o like, se inscreve, tamo junto E bora pro vídeo Tchau você pegou a visão do mustang laranja metálico paralisado com a zíper prato é só laranja aliado é o sólido que é que mano que no sangue linda por os paparazzi o m3 a m3 cd é raríssima e o roubo v8 essa foi a última versão aspirada sabia a não todas as outras vieram tudo com que gostou sem ver a pergunta que não vai falar é v8 e v10 eu acho que pelo ronco é v8 mas comenta lá embaixo eu acho que é v8 eu também acho que é v8 olha isso papito tira foto jogando porra club sensacional isso é uma das carras que eu estou gravando agora que está no meu top 3 pera pera que esse carro é lindo a gente já sabe mas ele apareceu num filme e eu quero saber essas duas coisas de você vai lá embaixo e comenta que filme que ele apareceu e que motor que ele usa porque pra mim esse ronco é de v8 o 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 E esse cara é gente boa pra caramba. Conhece ele? Não. Que? Esse cara é gente boa pra caramba. Conhece não. Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cara, esse modelo é lindo demais, velho. V8 Biturbo. Olha o disco de freio do cara. Nossa, verdade. Bagagem gigantesca. E aí? BM ou Mecca? Eu acho a traseira da nova BM mais bonita que a antiga. Eu também. Eu acho bem mais bonita. A frente eu gostava das F30, F90. Mas a traseira é mais bonita. Eu vou te falar, eu aprendi a gostar da frente dessa M3. Não, não é feio. Também melhorou muito o que eu achava. Só que ainda assim eu ainda achou as outras mais bonitas. Boa. Vai lá embaixo e comenta que carro é esse, mas o mais legal. Só vale resposta errada. Olha que carro lindo, potente, raríssimo de se ver. Que Kombi maravilhosa. Vagabundo é foda, moleque. Mas naquela que eu tô falando, não, rapaziada. Vamos dar uma olhada no carro que tá atrás. É uma McLaren. Esse setup que eu nunca vi igual. Acelerou tudo. Então antes de continuar o vídeo, ou aumenta o volume. Ou coloca o fone, porque vai valer a pena. Orra, McLaren. Eu amo os meus vídeos, né? Opa, olha. Vira, 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 vira. Olha, é vermelha? Não, eu sou da autônica, é laranja. Olha a Porsche azul. Caralho, eu fui seco achando a Porsche. Oi? Mercedes laranja, McLaren as o BB ou a Porsche azul? McLaren as o BB. O carro é foda, né? É? Esse carro tá foda. Hoje só tem nave, rapaziada. Hoje só tem nave, mano. Vamos repetir o que acabou de acontecer. Aumenta o volume ou coloca o fone, porque tem mais um ronco. Coisa que a gente nunca mais vai acontecer na vida. Ver duas McLarens acelerando no mesmo dia, com aquele ronco que só o McLaren tem. Ô, bom que os caras varam o radar, né? Ô, já é raro ver uma McLaren. Ver duas em seguida. Porra. Faz diferença do quê? De uns dois minutos entre uma e outra? Verdade. Mas a zoa é muito mais bonita, né, velho? Nossa. A McLaren chama muito mais atenção. Poxa, a atenção é da hora. Viu o Tesla? Cara, ninguém escutou nada. Devagarzinho, né? Aqui é uma avenida pública. O dub ficou um pouquinho mais velho, cabelo grande Eu fui skatista, caralho Beleza, tem tudo a ver Eu fui skatista com a perna, né? O dub, como você já percebeu, esse não sou eu Eu tinha saído pra fazer uma gravação E eles fizeram isso enquanto eu não tava lá Obviamente, né? Se é minha cadeira, eu não tenho nenhum lugar pra estar E esse cara que parece uma mistura de John Wick cracudo Com um aleijado mais sexy do Brasil Pegou minha cadeira pra dar rolê E logo em seguida ele quase cai E aí, tudo bem? Caralho, viado Não Ô dub, cadê o Barba? Foi embora E a Barba também Quase caiu Ô, tô fazendo zerinho Sabe aquele cara que faz? Opa Cusão, véi Parece que é uma moto do futuro, não parece? É então, sei lá, mano Eu ia falar o nome aqui, mas já existe Curvas e linhas fortes Da hora Uh, levantou a patinha É, ele tá indo bijá Entrou no banheiro A borboleta E aí, vermelha ou azul? Azul Eu também vou na azul, né? Que ronquinho, hein? É o ronco Vermelha? É Ó o Evo Caraca É E aí Não, não, não. Quase bateu, mas eu não peguei, velho. Você não viu, né? Sim, mas eu vou assistir no vídeo. Ah, justo. Abriu só um pouquinho a curva, mas... É, que é de trem, né? É, é verdade. É de trem. Porra, 10 no pics, é agora, caralho. 10zão, 10zão. 10 no pics. 10zão, eu também dou 10. Volou que você é? 10 centavos. 10 no pics, eu dou 10 no pics, cara. Eu passei alegre, né? Caralho. Então, assim, eu não ia. Ele perdeu a mãozinha. Porra, re! Porra, re! Porra, re! Falou que aceita a cara, vai ir mais 10. 10 também. Uau, pai! Uau! 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 Bonito demais. Você coloca um filetorzinho, porque, ó... Uma belice! Uau! 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 E aí, desce ou áudio? Morreu. Uau! 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 O que é isso? Essa daí é a antiga no canal Isso aqui só pra quem já acompanha o canal há muito tempo de erro sabe Mano, eu acho o design do Tesla bonito pra caramba Não, 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 não